Então, quero chamar aqui no palco o Marciel Melo. E com o Marciel Melo, vamos chamar o guitarrista, violinista, o nosso querido Ana Lias Júnior. Marciel Melo Marciel Melo Marciel Melo Eu sou um cabono Eu sou um cabono Eu sou um cabono O Pai do Sul, o Pão, o Zodieto, o nosso reino que é maço E meu regaço cuidar, e meu sangue é Deus E meu rapido, sabe que eu quero chegar E deixe que eu te queijo, te queijo, te lhe lá Atrapalha, mas o patrô, o cantador E deixe o meu despaçar a bebida E o maior fiado, o da bichiga de volta E deixe o meu despaçar a bebida E o maior fiado, o da bichiga de volta É sempre um prazer cantar nesse teatro E hoje mais ainda, porque eu estou cantando Acompanhado por essa orquestra maravilhosa que eu sagram E músicos fantásticos E eu fiz um convite para eles Para arranjar algumas músicas minhas No próximo mês, que eu acho que vai ficar bom Eu não sei Obrigado pela presença, professor E vamos aproveitar a noite Beijo para vocês